Veja como eu faço tampa de fossa. Aqui na minha região é muito comum usar bambu ou então laje. Vou fazendo a marcação e uso a serra, é bem prático e rápido. Eu cortei uma madeira bem resistente e pus no meio, aí eu ponho um bambu sentido ao contrário. O bambu não deu, usei foi talba para acabar de completar. Aí o concreto que vai em cima pessoal é muito peso, aí essa madeira que eu pus no meio vai ajudar a suportar o peso do concreto. Nessa parte aí estou passando a ferragem, estou usando ferragem de um quarto. Use a esmeradeira para cortar a ferragem e o óculos de proteção. Com esse óculos na cara eu estou até parecendo o homem de preto do filme alienígena. E duas barras de ferragem dá para fazer a tampa dessa fossa, que é uma fossa pequena. Deixei o espaçamento de 17cm mais ou menos, com arame recusido eu dou ponto em cada encontro de uma ferragem na outra. Uso também o papelão ou o saco de cimento para quando estiver colocando a massa, a massa não cair tudo lá embaixo. Eu não tinha mostrado mais como que ficou a lateral antes de pôr e eu deixo esse espaço vago na lateral para quando estiver preenchendo de massa, dar uma resistência a mais na tampa. Fiz a famosa gambiarra para conseguir fazer o círculo da fossa. Um amigo me diz, não é gambiarra, é solução técnica. Nessa parte eu já tinha feito a massa, estou dando uma olhada, coloquei algumas pedras para estar levantando as ferragens para cima. Agora é só concretar a tampa. E o concreto que eu estou usando aqui é 3 carrinhos bem rasos e um saco de cimento. Pessoal, eu também fiz a parte 1 desse vídeo, como que eu fiz para estar forrando a fossa, o levantamento das paredes dela. Deixei também um suspiro de um cano de 100. Eu só tenho a agradecer por você ter ficado até aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo.